Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, que ele não tem a ver com sigla. Não é AFD, não é AF, não é OCP, nem FV, nem qualquer sigla que tenha no canal. É um livro de... É um livro. É um vídeo de falar de um livro. É o meu livro. Eu tô feliz, assim, no sentido de que ele saiu, na pré-venda do meu livro, com o nome chamado Caos, Infinitamente Cinza, Quase Branco. Eu já falei dele em um vídeo anterior, e esse vídeo anterior, os editores... editores... editores que eu mandei, eles ficaram um pouco assim, olha, não fala do livro desse jeito, que senão não é legal e tal. Mas, sendo bem sincero assim, é... eu não sei se eu posso ser sincero porque ser sincero é um problemático, mas eu não escrevi o livro para as pessoas lerem. Eu escrevi o livro porque eu queria escrever. Foi uma coisa espontânea, assim, tipo, é... eu queria escrever. É um livro um tanto quanto, até certo ponto, de área de bordo. Com certeza, de área de bordo. Ele é um livro com uma estrutura muito particular, né? Falando um pouco do processo dele, que eu escrevi durante os meus anos de faculdade. Toda matéria, todo semestre tinha que escolher algumas matérias para cursar na faculdade. Eu escolhia, sei lá, umas quatro, três matérias. Eu ia nos cursos, fazia anotações das aulas, pegava as anotações, pegava e vinha para casa, olhava o que estava anotado, usava as palavras das anotações de base e criava textos baseados nessas palavras, só que completamente diferentes. É muito mais um mosaico inspirado ao mesmo tempo que muito pessoal, entre aspas, temático. Cada capítulo é muito isolado, cada texto é muito isolado, embora ele tenha um tema semestral, né? São doze capítulos, então são um total de seis anos e doze semestres. Esses doze semestres, cada semestre é um capítulo. Cada capítulo é temático, mas ao mesmo tempo ele foge um pouco da estrutura temática, porque cada texto é individual. Então, são textos curtos, de uma página, uma página e meia, máximo duas páginas, que eu escrevia baseando nessas anotações. A base é essa. Era uma espécie de prestação de contas comigo mesmo, entre aspas, estudo do material, porque eu relia o que eu anotava, mas nunca era, nem não virou um estudo de verdade, na prática não era um estudo porcaria nenhuma. E foi um processo de aprendizado, porque eu estava treinando a escrita. É completamente ensaístico, é treinamento. Eu estava, eu não escrevia para o leitor, eu escrevia para mim desenvolver a técnica, a técnica de aprender a escrever. Entre aspas, aprender a escrever, entre aspas, aprender a fazer filosofia, entre aspas, aprender a, sei lá, a me expressar. Eu queria me expressar. Eu sempre gostei de escrita, mas eu nunca fui bom nisso. E eu nunca fui bom em português também. Aliás, não sou até hoje, né? O Word e minha própria vivência com programas de correção, corretores, me mandam enquanto eu sou meio analfabeto. Mas voltando. Então, primeiramente, foi um livro muito interessante nesse sentido de produção. E claro, ele não é um livro, é livro de iniciantes, então ele não é um livro que você vai lá na editora, a editora vai publicar, ainda mais no Brasil, se você não fizer os teios. Mesmo assim, eu agradeço, assim, demais ao Daniel, principalmente, que está comigo desde o início, que me respondeu, que editou o livro, que mexeu, que ficou em comunicação direta, só com o Daniel, praticamente. Eu não me comuniquei com nenhuma outra pessoa da editora, tirando o Daniel. Mas também agradeço demais todo mundo que trabalhou e está lá nos créditos do livro, né? Eu não vi os créditos ainda, porque o livro não foi impresso, está em pré-venda. Mas agradeço demais toda a equipe, toda a editora. Agradeço principalmente o Daniel, claro, não fui ter dado apoio, ter me comunicado comigo. Foi anos e anos conversando. Foi um longo processo, porque eu não tinha dinheiro. Então eu fui enrolando ali, aí acabei tendo que pagar bem mais, até porque estourou a crise. E aí, quando eu tinha dinheiro, eu investi. Mas não é bem investir, eu só fiz assim, paguei e tal, já era. E agora vai ser pré-vendido. Eu não sei a qualidade, a qualidade que define o leitor. Eu não ligo para a qualidade, eu publiquei em respeito ao livro. Se flopar e não vender, se virar só um negócio da minha estante, só da minha estante, um ou meia dúzia de amigo que eu vou dar o livro, está tudo bem. Assim, a escrita é interessante, o processo é interessante, o aprendizado é interessante, a expressão é interessante, a leitura dos outros, a relação com o mundo é incontrolável. E não que não seja valorado, não que não seja intenso, não que eu não goste de ser uma pessoa que, ao menos, exista. E as pessoas olham para você e falam olha, bacana, você fez uma coisa interessante, mas a minha vida inteira sou menosprezado e excluído, então, tanto faz para mim, na verdade. Já estou num momento de vida, de consciência que... Bom, bola para frente. Assumo o risco e vivo. E é isso. Logicamente, se alguém lê e se alguém quiser conversar, estamos aqui. Mas, enfim, esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação um pouco do livro, falei um pouco de como ele é, agradecendo um pouco a editora também. Me agradecendo, porque foi um aprendizado genial, aprendi demais com esse livro. E ele é o metade de um segundo, né? Na verdade, é o irmão gêmeo de um segundo. Esse segundo tem o dobro de tamanho e ele não vai ser publicado. A menos que alguém tenha interesse em publicar, porque é o tipo de livro que não tem fim. Ele só vai ter fim quando morrer. Ou quando alguém achar, se é que vão achar o arquivo, né? Porque é um livro que ele não apenas, entre aspas, não é continuação, mas... Ele expande o estilo de uma maneira muito mais, eu diria, marginal. Ele é um livro marginal. É uma expressão marginal. Eu não ligo para leitor, eu não ligo para editor, eu não ligo para fórmula, eu não ligo para tradição. Eu não dou a mínima para a estrutura do sistema de escrita, que é de publicação. Ficando bem sincero, eu não ligo. Eu quero escrever, se você não aceita, porque tem uma tradição mercadológica, de qualidade de escrita, qualidade de expressão, não estou nem aí. Eu escrevo o que eu quero escrever. E a partir do momento que eu estou me esforçando para fazer o que eu quero, eu respeito o resultado. O resultado é minha produção e é meu universo. E eu estou sendo um merda aqui, mas é essa a minha ideia. Desculpa, mas é isso. Sendo sincero, eu falei que eu não poderia ser sincero. Mas é isso. Eu escrevo para mim mesmo. Eu escrevo em relação ao texto, porque o texto é meu, minha ficção, minha subjetividade, minha emoção, meus, entre aspas, valores, minha intelectualidade, é o meu universo. Ponto final. Se vocês lerem, eu agradeço. Se não lerem, está tudo bem. Tem infinitos livros, infinitos autores e infinitos anos da história humana. Eu não sou especial. O livro não é especial. Ele é farinha, ele é poeira, ele é grão de areia. Só que ele é a minha existência. Então, se você quiser me conhecer, conhecer a minha existência ou a minha produção, o livro ajuda. E eu, cara, não sei se estou destruindo ou não o livro de novo, porque eu faço isso meio autodepreciativo. Foi mal. Faz parte da minha personalidade. Até há um defeito, na verdade. Isso é autodepreciação também. Voltando. Então, essa é a apresentação do livro. O livro eu vou apresentar aqui. Esqueci de gravar a tela para apresentar o livro a vocês, somanta. Aqui está o livro, pré-venda dele. Essa capa linda. Adorei a capa que escolheram. Eu pedi para uma colega se ela fizesse a capa para mim, mas ela estava muito ocupada. Ela acabou não conseguindo ter tempo para trabalhar na capa. Mas eu gostei demais dessa capa escolhida pela editora. Achei que combina com o livro. Ficou bonitão. Estou louco para ver ele impresso. Porque é tipo um filho. Tipo, minha obra, meu resultado. Em respeito ao livro, sabe? Ele existe. Ele nasceu. Ele deve estar ao meu lado. Ele já está ao meu lado. Na verdade, ele é parte de mim. Mas essa é a lógica. E tem aqui a pré-venda, no caso. Se alguém tiver interesse. Está aqui. Eu não vou deixar o site linkado, é claro, na descrição do vídeo. E aqui tem a descrição do livro um pouco. Eu escrevi também. Apresentando um pouco ele. Eu acho que está meio errado isso aqui. Agora já era. Eu li de novo. Achei meio torto. Mas eu sou uma pessoa torta. Como eu falei. Pessoas são diversas. E opinativas. E críticas. E é isso. Faz parte. Alguns amigos me indicaram. Ah, vai lá. Pergunta para alguém. Se alguém quer apresentar o livro. Para vender e tal. Eu sou tímido. Não sei se eu vou fazer isso. De indicar para algum. Sei lá. Alguém que queira publicar. Publicar, não é. Divulgar o livro. Mas eu não sei. E tem alguns livros bacanudos. Aqui também preciso dar uma olhada na editora 4. Eu adoro a editora. A editora é mó gente boa. Mó da hora. Tem um canal do YouTube. E mó foda. Recomendo mesmo. Pesquisar a editora. É um canal bacana. Progressista. Esquerda, logicamente. Bem antenado. E o pessoal que trabalha na editora. Não sei dono. Mas o pessoal que trabalha lá. Que eu conheço. Apenas por vídeo. De longa distância. Da distância de um telespectador. Acho bacana também. Respeito demais. A dinâmica. A proposta. A ética da editora. E agradeço demais todo mundo. Mesmo sem conhecer ninguém. Ter conversando com ninguém. Eu sou só um peixe pequeno. Bem pequeno. Zero esquerda. Ou só um número aleatório ali dentro das publicações. Desculpa. Eu sou autodepreciativo demais. Mas enfim. A que tá aqui. Vocês podem clicar no link se tiver interesse. amigos, familiares ou pessoas estranhas. Eu vou ter umas cópias aqui disponível na minha mão. Obviamente. Porque várias cópias. Eu vou distribuir pra galera. Tipo. O preço grátis. Porque eu não ligo muito pra vender as coisas e ganhar lucro de volta. O investimento pra mim foi lucro já. Eu investi porque eu queria publicar. Aí a pegada é. Eu vou ter um monte de livro. Você paga quanto você quiser. O preço é você que escolhe. Você pode pagar zero. Você pode pagar o frete. Porque eu vou pagar frete. Nem que complica a vida, né? O zero é você paga o frete. Se caso você me conhecer e tiver. Retirar em mãos é na mão mesmo. Depois, né? Quando o livro tiver empréstimo. Não é a mão. A tiragem que eu peguei, né? Se caso você quiser pagar 10 real. Pode pagar 10 real. 5 real, 10 real. 60 real, 1.000 reais. Então você escolhe o preço. O preço é você que escolhe. É essa a lógica. É assim que eu vou distribuir ele quando eu tiver a versão física. Claro que também eu vou... Quando tá sobrando, né? Vai ficar encalhado em casa. Eu não quero... Não tem tanto espaço assim pra guardar. Eu vou jogar pra galera. Quem quiser pega. Não precisa ler. Pode tocar fogo. Sei lá. Deu problema. Peso de papel. É. O livro é seu. Entendeu? Não ligo. Não sou... Não sou... Não sou vinculado a... Sei lá. Ao valor subjetivo da matéria. Faz o que você quiser. Entendeu? É. Se quiser comentar. Olha que legal. Que difícil. Mas pode ser também. Entrar em contato comigo. Falar o que achou. Se algum texto deixa eu te marcar. Te emocionar. Valeu. Bacana. Não foi de propósito. Mas acontece. É. Se te inspirar em alguma coisa. Se te instrumentalizar. Fazer o mesmo. Assim. Ah, que legal. Você fez isso. Como é que você fez? É. Que eu aprendi a escrever assim. Ah, eu quero aprender também essa técnica. Eu ensino. Na verdade. Eu tenho um curso aqui no canal. Entre aspas. Um curso, né? Que é de DC. O meu primeiro DC. Debate Complementar. Que é a minha tentativa de teorizar. Como funciona o meu processo de escrita. Funcionava, né? Porque já mudou completamente. Aliás. Eu tenho que começar a escrever os próximos livros. Só que eu tô muito tarefado. Muito atolado de coisas. Então eu não tô conseguindo trabalho. Eu tenho que respirar e começar a fazer isso. Eu vou fazer isso na queima-roupa em lives. Escrever na queima-roupa em lives. Tipo, a escrita ao vivo. Essa é a minha ideia. Vai ser divertido. Se eu conseguir botar em prática. Mas dá um pouco de medo. Dá pra ligar. Dá um pouco de ansiedade. Logicamente que ninguém me vê. Então não tem tanta ansiedade assim. Sou um peixe pequeno também no YouTube. Um peixe pequeno em todo lugar. Eu não existo na prática. O que é bom também. Porque quando você existe, você é massacrado. Ainda mais minha personalidade. Meu estilo de vida. Meu estilo de expressão. É massacrado. As pessoas tendem a ficar com rancor. E com atrito. E ressentidas com o meu tipo de personalidade. De acordo com a minha experiência de amigos. E amizades. E relações humanas. Pode ser que tenha gente que ache o gente boa. Ou ao menos sincero. Eu sou sincero. Então a lógica é essa. Então obrigado vocês que estão ouvindo isso aqui. Se quiserem comprar. De fato comprar. Tem a pré-venda. Se quiserem adquirir de graça. Entre em contato. Que boas também. Se quiserem de graça. E se você quiser pagar um preço mais bacana. Eu quero dar 5 reais. Pode ser também. Você leva o livro com frete de 5 reais. E ajudando com 5 contos. Já que direito autoral é 10%. Eu não vou ganhar nada. O que o livro venda. É tipo o troco cara. Não dá nem o salário do mal mês. Bem que eu ganho mal pra caramba. Eu sou professor. Mas não dá nem o salário do mal mês. A tiragem do livro. Acho que não dá. Acho que não dá retorno. Talvez retorne o investimento inicial. Se vender tudo. Tô nem aí pra isso. Enfim. Voltando. Pega aí. Se quiser comprar. Se quiser falar comigo. Pra venda. Essas coisas. Tamo aí pra tudo. Tamo aí pra conversar. E tinha uns amigos aqui. Colegas ouvintes de YouTube. Que queriam também. Eu não lembro quem. Desculpa. Eu perdi de memória. Memória ruim. Mas tá lançando agora. Espero que você veja esse vídeo. E entre em contato. Porque eu tinha prometido. Falar pra essa pessoa. Que o livro ia ser lançado. Quando eu não fosse lançado. Eu esqueci quem é. Vou procurar nos comentários ali. Achar você. E daí eu dou a mensagem pra você. E indico o link. Obrigado por ter comentado sobre isso. Se eu sou escritor ou não. E tal. Essas coisas. Enfim. Essa é a ideia do negócio. Esse é o meu livro. Obrigado pros meus amigos que parabenizaram. Agradecidos todos eles. Eu sei que a gente não tem contato. Eu não converso com ninguém. Defeito meu. E também defeito de vocês. Que não converso comigo. E tamo aí pra qualquer coisa. Pra todas as coisas. E seguindo em frente. E continuando o segundo livro também. E outro já que tá pronto. De contos. Que não vai ser lançado. Porque é muito desestruturado. É muito aleatório. Mas tem o Irmão Gêmeo desse. Que tá pronto também. Entre aspas. Porque ele é um livro infinito. Mas ele tá pronto. Até onde foi feito. Eu editei ele inteirinho. Então tá publicável. Pode ser assim. Mas ele nunca termina. Porque ele sempre é um livro inacabado. Ele só acaba quando acaba a minha vida. Então essa é a lógica do Irmão Gêmeo dele. Desce do caos. Infinitamente cinza. Quase branco. E o Irmão Gêmeo é. Caos. Infinitamente. Cinza. Quase preto. Porque é Irmão Gêmeo. Mas o título tem que ficar. Mas o ponto é esse. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Essa foi a apresentação de 15 minutos do meu livro. Perdão por enrolar um pouco. Meu livro entre aspas. Porque a existência na minha. A inspiração na minha. Eu sou apenas uma parte dissolvida. Sem identidade dentro. Todas as influências. E as potências e forças do universo. Mas eu uso o termo meu. Porque eu sou um egoico de merda. Desculpa pelas palavrões. É. E é isso aí. Agradecido demais. Obrigado mesmo pessoas. E esse vídeo vai ser lançado. Sexta-feira. E eu vou lançar. Vou pôr ele amanhã já. E lançar. Ou pôr ele hoje. Acho que vou pôr ele hoje. Então é isso pessoas. Enrolei mais um pouco aqui. Não tem mais o que falar. Qualquer dúvida ou pergunta. Entra em contato. Realmente espero que se quiser ler. Leia. Mas sim. Tá de boas também. O livro já tá lá. Já nasceu. Já resolvi o problema com ele. Nem lembro mais direito. O que tá escrito ali. Eu realmente vou pra frente. Esqueço as coisas que deixaram no passado. Pelo menos em algumas situações. Não sou muito assim. Em algumas situações. Em algumas perspectivas. Mas bola pra frente. Espero que seja útil pra alguém. Ou não. Puxa. Eu não sei. Eu tô enrolando demais já. E é isso. Obrigadão. E acabou por aqui. Que fim estranho, né? Que vídeo estranho. Que pessoa estranha. Que autor estranho. O livro é estranho também. Então é isso pessoas. Até mais. Falou. Tchau, tchau.